O Vasco se prepara para fazer novas contratações em julho. O clube carioca busca reforços pontuais. A ideia da 777 é ter um elenco ainda mais qualificado e, assim, entregar um material humano melhor nas mãos de Maurício Barbieri. Todas as chances de negócio são colocadas como opções para o cruzmaltino. Nessa reportagem separamos alguns jogadores que estão em fim de contrato com outras equipes e podem virar uma oportunidade de mercado para o Vascão fortalecer o grupo de jogadores que tem atualmente. Arturo Vidal Com 35 anos, o chileno chegou ao Flamengo no meio do ano passado, foi importante em alguns momentos, mas vive uma fase ruim. Pelas informações da imprensa carioca, seu contrato, que vai até dezembro deste ano, não será renovado. No Fla, ele ganha cerca de um milhão de reais por mês. Bruno Henrique Atacante tem vínculo apenas até dezembro e seu vínculo não foi renovado até agora. O jogador voltou de contusão e está tentando voltar à melhor fase da carreira. Matias Nicolás Rojas Meio campista de 27 anos tem vínculo com o Racing até junho deste ano e já pode assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe. O Vasco sondou a possibilidade de negócio e o atleta pede cerca de 615 mil reais por mês. Juliano O meio de campo do rival Corinthians tem vínculo até o fim do ano e não foi procurado para renovar. Ele tem 32 anos e pode ser mais uma outra opção. Vargas Esse é um caso especial. Ele tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2024, mas sua trajetória na cidade do Galo está por um fio e logo, logo, ficará livre no mercado. O jogador recebe 800 mil reais em Belo Horizonte. Everton Ribeiro ainda não foi procurado pelo Flamengo para renovar, ou seja, a partir de junho, já pode assinar um pré-contrato. Ele constantemente é pedido pela torcida de vários clubes brasileiros. Seu salário gira em torno de 900 mil reais. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.